Música Fala aí galera, beleza? O canal Fogo de Artifício está no ar Hoje a gente vai trazer para vocês Esse camarada aqui, é o aviãozinho do outono Essa aqui é a embalagem dele Ele é um geratório Esse aqui é o produto Bem bonitinho a embalagem A gente coloca ele no chão Acende, ele sobe girando Solta uma luzinha dourada Uma verde E um finalzinho de cracker também Beleza? Vamos ao vídeo Música 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 Música